Salve, salve, galera! Estou recebendo aqui uns amigos, o meu amigo Eric, sua esposa também do lado, e o Nicolas. Um garotão maravilhoso e nós estamos aqui para fazer, na verdade, um apelo a vocês, né, que estão nos assistindo aí pela rede social e uma situação que está acontecendo com o Nicolas, o Eric vai poder explicar um pouco melhor. E já tem uma vaquinha online que está acontecendo, mas estamos aqui para falar para vocês também, para poder participar, chamar os amigos, chamar toda a galera para poder participar e ajudar também no tratamento do Nicolas, sabe? Já que tem seis meses e está precisando muito da ajuda dos amigos aí, das pessoas de bem da cidade de Cascavel e de fora também. Eric, conta um pouquinho, né, vocês que estão com uma vaquinha agora, o que está acontecendo com o Nicolas? Então, a gente consultou ele com um neuropediátrico aqui em Cascavel, um de Curitiba. O de Cascavel falou que ele estava com praje de cefalia posicional e ele pediu uma segunda opinião. E a gente foi pesquisar um neuropediátrico que era especialista no assunto de praje de cefalia posicional lá em Curitiba. Ele falou que, ele confirmou a suspeita de praje de cefalia posicional, que aqui na cabeça, no lado esquerdo, fica redondo, que nem a cabeça de todo mundo, e aqui na parte de direita fica reta. E caso essa, a parte de direita classifique aí, o cérebro vai tentar crescer pra que lado, mas não vai conseguir, vai começar a crescer pros três lados, assim, fazendo a cabeça ficar bem deformada, fazendo ter problemas no maxilar e nos globos oculares. O tratamento pra essa doença é um capacete e vários exames e consultas lá em São Paulo e em Curitiba. A consulta inicial é em São Paulo e os ajustes do capacete é em Curitiba. E o tratamento custa em torno de 15 mil, contando com passagem, com hospedagem, com locomoção, com capacete, com consultas e exames. E a gente tá fazendo uma taquinha online e também tá aceitando transferências bancárias e também a gente tem uma rifa que alguns amigos doaram algumas coisas e estamos rifando essas coisas. Fazendo também isso aí. Eduardo, não é fácil, sei que lê pra vocês, né? Automaticamente é todo um processo de acompanhamento e tudo mais, e agora precisamos da ajuda dos amigos, que é realmente um tratamento caro, né? Praticamente em todo, 15 mil reais, né? Não, é fácil dar assim tão rápido em dinheiro e aí consultar rápido também. E tem que ter celeridade também, né? A gente vê que é uma situação grave e precisa realmente aí dormir tudo quanto antes ter essa situação. E como que as pessoas fazem pra poder ajudá-los? Entra no contato com vocês, no telefone, no site? Pode acessar o site, eu já te passei inclusive no WhatsApp. Pode também falar com a gente no WhatsApp. E no site tem todas as informações bancárias para transferência e também como fazer a doação. O que é importante, a ajuda de vocês. Nós vemos que a mídia é preocupante, é uma situação, um valor elevado. Vamos dizer que é um casal jovem, um bem, né? Que está aí com um filhão, líquido, que está com seis meses. E está aí necessitando da ajuda dos companheiros, das pessoas que possam realmente ajudar. Então tá na tela, no telefone, no contato. Tem a rifa também para vocês poderem comprar e também as transferências, que realmente nós sabemos aí do trabalho que é feito, a importância da saúde do Nicolas. Então contamos com a colaboração de vocês, ok? Tem todas as informações no site, está aí na tela e com certeza vocês vão poder ajudar, contribuir. E saúde do Nicolas, saúde para vocês. Parabéns por estar realmente correndo a praça, movimentando, porque nós sabemos que não é fácil. O nosso emocional toma conta junto com vocês, né? Acho que é muito importante aí todo mundo colaborar e poder ajudar o Nicolas aí e vocês, que é um casal super jovem, um casal no bem, tá bom? Sucesso, galera! Então colabora e participe para todas as informações na tela. Valeu!